Vila Nova tá num drama só, viu gente? O time goiano jogou aqui no estádio Serra Dourada, abalado psicologicamente, e acabou enfrentando mais uma derrota, né? Acabou numa derrota, você vai ver agora, então, os melhores momentos desse jogo do Vila Nova aqui no Serra Dourada. Vila Nova e Ponte Preta entraram em campo com objetivos bem diferentes. De um lado, Vila, na zona de rebaixamento. Do outro, a Ponte Preta no G4, tentando encostar no líder Joinville. E foi logo marcando. Renato Cajá recebeu de Cafu na entrada da área e bateu de primeira, sem chances para o goleiro do Vila. No início do segundo tempo, após uma cobrança de escanteio, Cafu domina e cruza na medida para Thiago Alves. Com o gol vazio, foi só completar de cabeça. Depois da falha de marcação no Vila Nova, Bob acha Rony livre na entrada da área. O atacante bate de primeira, no contrapé do goleiro do Vila. Final de jogo, Vila Nova em casa, 0, Ponte Preta, 3. Com a vitória, os visitantes assumiram a vice-liderança da Série B. Já o Vila continua na 19ª colocação e acumula 9 derrotas em casa. E o pior, o Vila jogou 10 no Serra Dourada e perdeu 9. O time goleiro está abalado psicologicamente e precisa reagir. Tem dois jogos importantes pela frente. Sexta-feira, contra o América de Natal, lá na casa do adversário. Na próxima terça-feira, dia 30, joga aqui no Serra Dourada contra o Ceará.